Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos à nossa família Crochê e um pouco de tudo Sueli Milk. Pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês uma produção de panos de prato com barradinhos, mais uma encomenda de panos de prato. Gente, essa cliente minha pediu 10 panos. O dia que ela pediu os panos, eu falei para ela assim, você quer alguns com tema de Natal? Ela falou assim, pode ser 4. Ela pediu 4 com tema de Natal e o restante com as outras estampas que eu tenho. E tudo com tulipinhas ela pediu. Uma vez ela comprou, ela disse que apaixonou todo mundo, os parentes, todo mundo ficou apaixonado pelas tulipinhas. Daí ela pediu se eu podia fazer todos com tulipinha. Eu falei, com certeza, faço sim. Então, fiz esse aqui nessa estampa de Natal com uma tulipinha amarela. Olha que belezinha, gente. O amarelo é amarelo dourado, tá? Tudo da linha Anne. E os meus barradinhos, gente, ele é assim, tá? Simples, não tem muito, muita coisa não, muito detalhes. Pelo valor, né, gente? Que eu vendo, então, eu não incremento, faço muita coisa não. Então, ele fica assim simples, mas fica muito lindo. E é assim que eu tenho feito e tenho agradado muitas clientes. Então, esse aqui é um... Esse aqui, ó, fiz nessa cor vermelha. Esse aqui é um vermelho também dourado, tá? Da Círculo, ó. Esse aqui é um tipo um bordô. Esqueci o nome desse aqui. Ah, eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui o nome. É esse aqui, gente, ó. Marsala, tá? Ele tem esse fiozinho ouro no meio. Então, esse... Nessa cor. Esse aqui com este vermelho. Esse vermelho aqui também, gente, é um vermelho diferente e ele tem esse brilho dourado no meio. Muito lindo, né? Ó. E o mescladinho, o verde não, mescladinho não, ele é dourado também. Vai ter os fiozinhos da mesma cor dele, ó. Verde no meio. Então, esse vermelho e mais um vermelho, que é o vermelho círculo, que é esse aqui, ó. Olha que lindo, gente. Eu não lembro se é isso que é o vermelho círculo. Deixa eu ver aqui. É, esse é o vermelho círculo, que ele é... Tem esses... Essa... Esses dourado bem pouquinho, assim, ó. A cor vermelha mesmo. Não é dourado, não, ó. Vermelho com brilho no meio. Olha que lindo, gente, que ficou. Lindo, né? Tulipinhas, ó. Agora, esses outros são os normais. Aí, eu fiz esse nessa estampa. Aí, eu acho linda essa estampa aqui, ó. Lindíssima. Fiz esse mescladinho, a tulipinha mescladinha, ó. Essa cliente aqui não falou nada se podia fazer o mesclado ou não, porque a outra não quis, né? Ela quis tudo numa cor só. Uma outra encomenda que eu fiz. Esse eu fiz nessa cor. Ai, que lindo, gente. Essa cor aqui é muito linda. Ó. Tenho vídeo de comprinhas, tá, gente? Dessas linhas aí, ó. Quem não viu, dá uma olhadinha lá. As minhas tulipinhas eu faço com sete pontos altos, tá, gente? Dentro dos vezinhos aqui, ó. Tá bom? E eu faço só um vezinho mesmo. Eu não faço dois pontos... É... Junto, não. Eu faço só um vezinho. Esse aqui que é já das estampas novas. Olha que lindo. Fiz nessa cor aqui, vilás. Ó, que bonitinha também. Esse aqui é uma estampa nova também. Já vê... É, tenho, né? Acho que duas comprinhas. Essa aqui acho que veio diferente. Mas, não sei. Eu acho que é diferente. Ó. Fiz nessa cor, hibisco. Super combinou, né, gente? Bem colorido. Esse eu fiz no azul bique. Olha que lindo. Pra quem gosta de azul. E esse aqui que é o novo também. Muito lindo, gente. Eu achei. Aí, eu fiz. Eu achei que super combinou aqui na cor azulzinho mesclado, né? Como se fosse o mar que eles estão aqui, ó. Bem lindinho, né? Aí, aqui, gente, ó. Essas tulipinhas, ela tem as três coisinhas aqui, tá? Às vezes, ela... Eu gravo o vídeo. Depois, quando eu vou assistir que eu coloco no canal, eu vejo que tem alguma virada pra dentro. Aí, eu pensar... Acho que o povo vai pensar que tá faltando ali. Mas, não é não, ó. Certinho, tá? Então, essa aqui é a minha encomenda desta cliente. E ela pediu, gente... Opa, balancei vocês. Essa encomenda aqui, gente, eu vou dobrando aqui e vou falando com vocês. Essa aqui é uma cliente que ela entra em contato comigo. A filha dela que entra em contato comigo. Eu vou colocar assim, porque eu vou tirar uma fotinha. Porque a minha cliente, ela me assiste no meu canal. Mas, parece que ela não sabe mexer com essas coisas de compra. Essas coisas assim. Então, a filha dela me chamou, né? Um dia, no Instagram. E aí, eu passei meu número do WhatsApp. Pra quem quiser, gente, comprar minhas coisas. Meus panos de prato. As coisas que eu vendo aí no canal. Tapete, jogo de cozinha, jogo de banheiro, caminha de mesa, capa de botijão, de liquidificador. O que você quiser aí. Menos vestuário, tá, gente? Vestuário eu não faço, não. Eu faço, me chama. Na minha... Na descrição dos meus vídeos, tem o número do meu telefone particular. Aqui da minha casa. Tá? É o nome... É o número fixo. Então, você liga pra mim. E eu pego e passo pra você o número do meu WhatsApp. Pra quem quiser comprar minhas coisas. Tá bom, gente? Porque eu não passo, assim, o número do meu WhatsApp, assim, pra... Não ponho no meu... Na descrição dos meus vídeos, não. Eu só dou pro meu WhatsApp pra quem quer comprar aí as minhas peças. Quem quer fazer encomenda. Aí, fiquem à vontade. Então, eu vou colocar tudo, assim, enquanto eu vou conversando com vocês. Porque eu quero tirar uma fotinha, tá? E quanto que eu vendo? Sueli, maioria das pessoas pergunta. Sueli, por quanto que você vende seus panos? Gente, por enquanto, esse ano, eu ainda estou vendendo por 10 reais. 10 reais, tá? 10 reais. Quem quiser comprar, adquirir aí, é só me chamar. Me chamar aí, que eu já falei pra vocês. Que eu passo o número pra vocês do meu número fixo da minha casa. E tem umas perguntas também que me fazem quando eu não assisto os meus vídeos de compra. Onde que eu compro esses panos? No Mercado Livre. Panos de Prato Pé de Galinha. Gente, o Panos de Prato Pé de Galinha, existe muitas marcas. Tem variedades de marca do Panos de Prato Pé de Galinha, tá? Então, você pesquisa ali. Tem o LHT, acho que é isso mesmo. Sempre eu esqueço, gente. Tem o Carinhoso, que é o Pé de Galo, que eles falam, né? Mas é o Pé de Galinha. Tem esse aqui que eu tô comprando agora, Itapex, que eu tô gostando muito. Tem o MC, que eu comprava muito MC, mas ele sempre vinha com probleminha. Mas agora falaram que deram uma melhorada no MC. Então, tem tudo isso daí, essas marcas. Então, você vai no Mercado Livre, pesquisa bastante, que nem eu faço. Eu pesquiso, gente, valores. Eu pesquiso estampa. Eu dou uma olhadinha, vejo as estampas que tem. Se é bonita as estampas, se não é. Eu vou pesquisando. Aí, chega uma hora que eu pego e finalizo a compra. Então, é assim que eu compro as minhas, meus panos de prato. Tá bom? Então, esses daqui é encomenda, mas quem quiser aí, eu faço por você... Eu sempre pego 50% da entrada pra começar o meu trabalho. Mesmo, gente, ó, deixa eu até explicar pra você. Mesmo eu tendo material em casa, porque eu tenho estoque de panos de prato, eu tenho de linha Anne, às vezes eu quero uma linha nova que acabou e eu compro. Mesmo assim, eu pego 50% da metade do dinheiro, do valor da mercadoria. Quando eu termino de fazer, aí você me manda o restante. Se tiver frete, for longe e não for aqui na minha cidade nem na minha região, daí eu mando pelo correio. Aí você paga o restante mais o valor do frete. Que nem no caso dessa daqui. Essa aqui não vai pro correio. O meu esposo visita umas empresas na cidade onde essa mulher mora. Então, ele vai estar entregando pra mim. Então, ela não vai pagar frete, porque ele já vai estar indo nessa cidade, entendeu? Só que assim, a pessoa tem que aceitar o dia que ele vai pra cidade. Se ela não quiser pagar aí correio. Então, que nem amanhã mesmo. Hoje é dia 21 do 11. É, agora é madrugada, tá, gente? Porque a maioria dos meus vídeos é madrugada, porque eu gravo. Então, ele vai estar indo hoje, que é terça-feira, nessa cidade, que é Jaguariúna, que ele vai. E ele vai estar entregando lá, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Ah, tenho mais uma encomenda que ela pediu, gente. Que é uma pronta entrega. Acompanha aí meu vídeo das embalando prontas entregas e encomendas. Pra você ver aí o que que essa cliente pediu junto com esses panos de prato. É uma pronta entrega que eu já tinha aqui e ela pediu, eu já separei pra ela. Então, eu não vou mostrar aqui nesse vídeo aqui da produção dos barradinhos. Eu vou mostrar no vídeo, embalando, encomendas e prontas entregas, tá bom? Então, beijos pra todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau.